Desde o catastrófico live action de Super Mario, a Nintendo entendeu que precisava ser menos pretenciosa para trabalhar esse universo. E depois de muito, muito tempo esperando, nós vamos ter um filme, só que dessa vez menos pretencioso. Nós vamos ter um filme animado sobre Super Mario. No vídeo de hoje eu vou te apresentar o elenco completo do filme e vou te contar também de onde você conhece esses atores. Olá! Sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal, seu Nerdoterapeuta. No nosso encontro eu quero te apresentar o elenco do filme do Super Mario. Mas antes da gente começar, você clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos muitas outras sessões para que você fique por dentro de tudo o que está rolando no universo nerd. Algumas notícias rápidas vão lá para o nosso Instagram. Outras curiosidades vão para o nosso TikTok. Aproveita esse conteúdo, é feito com muito amor para você. O evento Nintendo Direct trouxe para a gente notícias muito boas. A data de estreia e o elenco principal do filme do Super Mario. Durante a apresentação, Shigeru Miyamoto apareceu para trazer a novidade sobre o filme do Mario. O filme está em desenvolvimento no estúdio Illumination, que é responsável pelos filmes de O Meu Malvado Favorito. Como nosso protagonista, Mario, nós temos a voz do ator Chris Pratt, de Guardiões da Galáxia. Como a princesa Peach, nós temos Anya Taylor-Joy, de Os Cambit da Rainha. Nós temos Charles Day, como Luigi. Ator esse de Quero Matar Meu Chefe e Te Pego na Saída. O ator Jack Black, de Diumandi e Escola de Rock, será ninguém mais, ninguém menos que o lendário vilão Bowser. Seth Rogen, de Vizinhos. E Elfin, será Donkey Kong. Keegan-Michael Key, de Keanu, será Toad. Kevin Michael Richardson, será Kamek, este ator que também deu a voz a alguns personagens de Avatar, A Lenda de Aang, Invincible, e fez diversas animações, como Lilo Stitch. E ele esteve também no Mortal Kombat, de 1995. Fred Emsen, será Craig Kong. Esse ator já deu as caras em Eurotrip, que eu acho sensacional, e a família Michael e as máquinas revoltadas, que estavam batendo em todo mundo. Nós teremos também Sebastian Maniscalco como Spike. Esse ator, ele não tem filmes de grande visibilidade, mas ele é um grande stand-upper comedy dos Estados Unidos. No elenco, nós temos mais um nome, Charles Martinet, que foi responsável por dar vida, aliás, dar vida não, dar a voz ao Super Mario dos gays. Ele é o icônico... Aham! E o ator vai fazer participações especiais no filme. Além da animação do Super Mario, nós já temos vindo por aí a animação do Donkey Kong também, que vai estar todo dentro desse universo. E como o DK está nessa primeira animação do Mario, muito possivelmente as histórias estarão entrelaçadas. E aí, eu quero saber de você. Você quer saber também do elenco de Donkey Kong? Me deixa aqui nos comentários. Dependendo de como rolar, eu trago um vídeo extra num dia aí, pra gente poder continuar conversando sobre isso. E também pra receber outros conteúdos como esse, clica aí, se inscreve no canal e assina as notificações. Aqui no Nerdoterapia, temos sessões todos os dias, pra que você fique por dentro de tudo o que está acontecendo no universo nerd. Eu sou a Calo Oliver, e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Sabe, até que enfim nós vamos receber um filme mais despretencioso. Porque tem muita coisa nesse universo que pode ser desvendada, que pode ser expandida, esmiuçada. A gente tem muito material aí pras continuações. A gente podia ter Mario, Super Mario, o All Stars, trazendo as histórias específicas daquelas abordagens anteriores. E depois partir pros mais novos, como o Galaxy, Party e todos os outros aí, até o Bowser Fury. Quem sabe a gente consegue ter tudo isso sendo retratado no cinema como animação. Talvez funcione muito. Eu tenho boas expectativas. Meu coração tá assim, ó. Cheio de alegria de ver o Super Mario dando as caras por aí. Mas a gente vai ter que esperar. Eu vou lá. Beijocas! Beijocas!